É isso aí, galerinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês a cabana que Berdoelga fez pra poder nós ficar aqui quando ele vem pra roça e as crianças ficarem debaixo. Tá aqui, ó, a cabana que ele fez. Pra ficar sombrinha debaixo pra colocar as coisas também. Quando trouxer água, trouxer as coisas pra colocar aí debaixo. E aí os meninos ficarem aí debaixo enquanto eu vou ajudando ele aqui. Dando uma limpadinha na roça que o mato tá meio grande. Vou mostrar aqui ele trabalhando, limpando. É isso aí, galerinha. Olha aí, Berdoelga trabalhando, limpando o mato. lá, Berdoelga. E aí, galera. É isso aí, galera. Aqui, ó. Aqui como nosso Deus é fiel. Olha como nosso Deus é fiel, galera. Aqui, ó. Eu plantei esses pés de banana. Tinha só um rastinho de água. Olha o que que acontece. Eu peguei e cavei aqui, ó. Cavei um poçozinho aqui, ó. em forma de um tanque. Olha como meu Deus é maravilhoso. Tá aminando água. Chuva chegou. Dá pra me regar aí, ó. Os pés de banana. Graças a Deus não vai faltar água. E aqui eu tô limpando. Eu plantei feijão, mi e fava. E tô plantando aqui, plantei essas bananeiras. Já tá começando a salseio, já, ó. Plantei essa semana. E quando tiver um seitozinho bem ordenadinho, galera. Aí o filme ia mostrar pra vocês. Olha que maravilha aqui. Eu abri isso aqui, ó. Abri isso aqui. Esse... Esse poçozinho aqui eu abri hoje. Dá pra vocês verem que a terra tá até fresquinha, ó. A terra tá até fresquinha ainda, ó. Você viu? Eu abri de manhã. Olha como tem água aí, ó. Dá pra regar os pés de banana. E é isso aí, galera. Deus, ele é fiel demais. Porque eu pensei que eu ia prestar de água pra pegar noutro lugar. Pra poder aguar os pés de de bananeira. Mas Deus, ele é tão fiel que não tem explicação do tamanho do nosso Deus. Porque eu vejo Deus até nessa água. Porque aqui, ó. Era terra. Cável, tanto de água que saiba. Então isso aqui é benção pura. Isso aqui é a própria mão de Deus. E depois, quando meu jardimzinho tiver aí, meu plantiozinho tiver tudo organizadinho, aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai o procedimento das bananeiras até chegar aos cachos, beleza? E é isso aí, galera. Vocês ainda que não são inscritos no nosso canal, que quiser se inscrever e dar aquela força pro Berdo Helga, nós estamos aqui pra... estamos prestes aonde chegar lá. Sei que é difícil, mas Deus, ele é bom e maravilhoso. A gente confia muito no Senhor Jesus. E confio em vocês, meus seguidores, que são fiel. E todos aqueles que estão chegando e conhecendo meu trabalho estão ficando, estão gostando. E o que eu desejo pra vocês é tudo de bom. fica com Deus e que Deus possa abençoar cada um de vocês. E é isso aí, galera. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui que eu esqueci de mostrar. Minha esposa já mostrou ali os pezinhos de banana que a gente plantou. Eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. aqui, por todo quanto é canto aqui, ó, tem água. Ó, eu já fiz um vídeo aqui nessas capinhas aqui, ó. E aqui eu vendo a água minando, aí eu filmei aqui pra vocês verem, ó. Aqui no canto que vocês vêem aqui nessa terra aqui, ó. Aqui tem água, tá vendo, ó. Só a mão de Deus, galera. Eu vou mostrar outro pocinho que eu cavei ali também pra mostrar pra vocês. Tempo de inverno aqui é bom demais porque a gente a gente anda cavar na água. E aqui era uma terra seca. Seca mesmo. Aí depois que veio o inverno a coisa mudou. Eu vou mostrar pra vocês mais outros pezinhos de banana que eu plantei ali, galera. E mais outro pocinho que eu cavei. Aí eu pensei, galera. Eu plantando aqui as coisas. Ó os outros pezinhos de banana aqui, ó. Plantei. Já estão tudo começando a sair os ovinhos, ó. Tudo plantado. Tem o quê? Esses aqui eu plantei tem 15 dias. Esse aqui eu plantei semana passada. Aí eu pensando assim. O que é que eu vou fazer pra aguar? Mas Deus, ele é bom, viu? Maravilhoso. Aí aqui, ó, galera. Aqui é onde eu cavei outro buraquinho aqui, ó. Porque eu parei e pensei. Eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer sem água? Aí o que é que acontece? Deus me deu uma direção e eu cavei, ó. Cavei os pocinhos aqui na roça. Enquanto tiver inverno tem água pra aguar as plantações, tudinho. Tem aqui uns pezinhos de gengibre, ó. Os pezinhos de gengibre que eu plantei. Tem também pé de erva cideira, ó. Que ela tá começando a brotar. E é isso aí, galera. Tô passando aqui pra mostrar pra vocês. Ali também tem pé de mamão, ó. E é isso aí. Tô mostrando pra vocês aí. Depois, quando tiver tudo acertuado, lá pro final do inverno, já tá tudo acertuado. Aí eu mostro pra vocês, beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau.